Pessoal, continua a decorrer a manifestação, 45 é muito, em Pelar, fora, exigindo a demissão de Paulo de Almeida e Laborinho. Estamos, neste momento, a caminhar, estamos em direção à Cidadela, conforme vocês podem ver. Pessoal, está aí a coordenar, as imagens de Cafunfo, conforme vocês podem ver. A Cidadela, a Cidadela, a Cidadela, a Cidadela. A Cidadela, a Cidadela, a Cidadela. A Cidadela, a Cidadela. A Cidadela, a Cidadela. A Cidadela, a Cidadela. A Cidadela. A Cidadela, 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 a Cidadela. A Cidadela. A Cidadela, a Cidadela. A Cidadela. A Cidadela, a Cidadela. A Cidadela. A Cidadela. A Cidadela. A Cidadela, a Cidadela. A Cidadela. A Cidadela. A Cidadela. Obrigado. 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 Pessoal, aqui é um infiltrado que está a complicar muito a vida dos manifestantes e dos ativistas. Já intervimos várias vezes com a polícia para tirar esse infiltrado que acreditamos que é da polícia, que está a arranjar sempre intrigas dentro da manifestação. Então, por isso essas constantes paragens que estamos a ter. Há um infiltrado que várias vezes, o jovem está lá do outro lado, está a procurar formas de aborrecer, de irritar os ativistas e os manifestantes. Estou aqui mesmo, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Matulonga, dá para me apontar o juiz. Dá para me apontar, dá para me apontar. Já disseram, um grupo de policiais estão aí do outro lado, estão constantemente a apontar meu dedo, mas não há de ser nada. Não há de ser nada, não há de ser nada. Vocês viraram? Viraram esse plano? Pessoal, daqui a pouco voltarei. Daqui a pouco voltarei. Obrigado.